Festa da putaria, aqui dentro do ilícito Cada puta com vida ou uma amiguinha vazenta Vem, vem, sem calcinha que hoje nóis tá na bala Te dá uma catuca, 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 catuca Catuca, 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 catuca Edices e crates, dança-se por abril, essa modela original E o fio, cheio, 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 cheio O ovo, o papil, o ovo, o papil Festa da putaria, aqui dentro do ilícito Cada puta com vida ou uma amiguinha vazenta Vem, vem, sem calcinha que hoje nóis tá na bala Te dá uma catuca, 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 catuca Catuca, catuca, catuca 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 Edices e crates, dança-se por abril, essa modela original O fio, cheio, 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 cheio O ovo, o papil O ovo, o papil O Madrid O c O O Obrigado.